Aqui na casa dos nossos irmãos, aqui no reino do canto das águas, aonde estamos louvando a Deus com nossos instrumentos, com grande amor, com grande alegria em nossos corações. A gente se encontra no acordeão, nosso irmão Taino, na clarinita, nosso irmão Isael, no saxofone, nosso irmão Tide, no trombone, nosso irmão Bastiãozinho, Edo Bacho, nosso irmão Edmur. Se encontramos com grande alegria em nossos corações, na qual esta viagem gloriosa, que o nosso Deus tem preparado. Estamos com grande alegria em nossos corações, na manhã deste dia, ao avistar estas águas tão lindas, esta natureza linda que Deus tem deixado para nós. Nos encontramos muito alegres na presença do nosso Deus, e junto com esta Irmandade aqui neste local, junto com o nosso irmão, e Ernesto junto de nós, se alegrando conosco aqui nesta manhã. Estamos grato a Deus por esta gloriosa preparação, por mais uma vitória que Deus nos tem dado nesta manhã. Agradecemos a Deus por tudo, e o nome de Deus que seja eternamente louvado. Amém. 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 Amém.